Nação Roqueira, Sérgio Deli com vocês, programa Falando de Rock ao Fundo, a gente ouve isso aqui, ó Whitesnake, essa aqui é uma coletânea de 2008 Quer conhecer Whitesnake? Aqui tá uma boa maneira Whitesnake Collection, com clássicos da carreira da banda dos anos 70 Com esse grande vocalista, que na minha opinião é o maior de todos, David Coverdale Que cantou, entre outras, numa das bandas que eu considero das melhores do rock'n'roll e do heavy metal mundial, Deep Purple Quer saber mais sobre Whitesnake? www.whitesnake.com Com relação ao Falando de Rock, quer participar? Arroba Sérgio Deli Rock, sergio.dari.com.br E pela página no Facebook Falando de Rock Gosta de música bem tocada? Quer ver uns vídeos de um cara que toca bem bateria, que estuda, que tá sempre se aprofundando? Vídeos Drum Cover com o Samuel Canale, ele que é produtor da QuizFM Então você digita no Facebook ou no YouTube, você vai ver lá vídeos que ele toca, né Ao fundo ele faz a bateria das músicas que ele escolhe Tem Dream Theater, tem Red Hot Chili Peppers, enfim Entra lá, você vai conferir o trabalho desse menino que eu gosto pra caramba Aliás, eu chamo ele de meu irmão, meu brother mais novo, né O irmão que eu não tive Samuel, abração pra você, cara Outra dica que eu quero dar aqui, aproveitando Camisetaria contra grife Quer personalizar uma camiseta com estampas assim Que você dificilmente vai achar em outro lugar Por exemplo, Chicken Food Procurei já em vários lugares, não achei Achei lá, personalizei a camiseta vermelha com a estampa Inclusive no vídeo anterior vocês podem ver com a estampa branca Então você pode fazer de várias cores a camiseta, tamanhos e a estampa também Aí você tem filmes, seriados, bandas, artistas solo, enfim Entra lá, www.camisetaria.grife.com E aí você se cadastra, faz um tour ali pelo site E aí você fica conhecendo esse site que eu acho bem interessante Pra você que gosta de camiseta personalizada como eu www.mogiguaçutv.com.br Programa Área 51 Aos domingos das 14h às 16h Apresentado pelo meu brother João Guilherme Clica lá, você vai ver um programa de qualidade Apresentado por ele Que manja bastante, muito mais que eu Às vezes eu imaginava até que eu entendi um pouco Mas vendo o João Guilherme falar assim Confluência de bandas, assim Coisas que eu nunca nem ouvi falar na minha vida O João Guilherme trata lá no programa Área 51 E também nos e-mails que a gente troca aí Então, quer ficar sabendo, quer ficar por dentro aí de rock'n'roll Bem tocado nas suas várias vertentes Programa Área 51 no www.mogiguaçutv.com.br Domingo dia 17 eu fui junto com o Brothers João, André e Douglas Fomos ao Carioca Club assistir o Striper Foi um sonho realizado Uma banda ainda que eu não tinha visto Das minhas de cabeceira Minhas considerações Achei que foi um show curto Poderia ter explorado mais Por exemplo, esse álbum aqui In God We Trust Um álbum maravilhoso Que se tocasse todas Além das músicas que eles tocaram Teria ficado legal Não tocaram nenhuma Do Against The Lock Um álbum criticado por muita gente Desde a época que foi lançado Tocaram uma apenas E é uma banda que tem assim Muita coisa boa Tem esse álbum de cover aqui também Que eu já falei The Covering de 2011 Tem essa coletânea aqui Can't Stop The Rock Também interessante Que tem uma música que não tinha Em nenhum CD até então Believe Que é a primeira música desse álbum especificamente Então assim Achei que faltaram Algumas músicas Como do In God We Trust E faltaram Aqueles agudos e graves De Michael Sweet Achei que faltou Eu vi algumas Críticas dizendo Que a voz dele Continua impecável E eu já penso diferente Ele tem uma voz Muito bonita ainda E um timbre diferente Mas a voz dele Obviamente Os anos passam pra todos Mas a voz dele Já não tem a mesma potência Tanto que ele passou Várias vezes o microfone Pro Osfox Que aliás faz um Backing Vocal E as vezes o vocal Muito bem feito Com o Timothy Gaines No baixo Que também faz Backing Vocal Então assim Como eu disse Foi um sonho realizado Então valeu a pena Mas eu esperava Ter ouvido assim Mais clássicos E até poderia ter deixado De lado os covers Ou Desde que ele tivesse tocado Pelo menos umas 3 Do In God We Trust E pelo menos aí Umas duas No Against The Law Aí até ter encaixado 3 covers Ficaria de bom tamanho Mas achei No geral Foi um jogo curto Porém Como eu falei Um sonho realizado A gente ouve Noveno Stranger Um dos clássicos Do Whitesnake Como eu falei Quer saber mais Sobre a banda www.whitesnake.com Em 1984 Ele lançou esse álbum Aqui Característica principal Versões no mercado Japonês E no mercado Europeu Aqui nós vemos Uma formação Com John Sykes Na guitarra Moody Moody Lorde E Cozy E Cozy Power Na bateria Time de primeira linha A gente tem A gente tem essa característica No Whitesnake Que é a mudança constante De integrantes Até 83 Eles mantinham um pouco Mas desse álbum Especificamente pra frente Começou a mudar Bastante Em 1987 Slide It In De 84 Nós temos em 87 Um álbum autodenominado Com clássicos Clássicos como Crying in the Rain Steel of the Night Here I Go Again Is This Love Músicas que tocaram Exaustão nas rádios Nós temos aqui Coverdale, Sykes Murray E Ainsley Dunbar Na bateria Já no lugar de Cozy Power Em 1989 Uma formação Que foi aclamada Por muitos Como talvez Uma das mais clássicas Porém assim Em termos de vendagem De álbum Realmente não foi assim Comercialmente falando Algo que chamasse Muita atenção Pelo lado positivo E sim pelo lado negativo Sleep of the Tongue Com clássicos como Full For Your Loving The Deeper The Love Dead Man Day Sailing Chips Trouxe no seu line up Steve Vai na guitarra Coverdale a gente já nem fala Mas Steve Vai Adrian Vandenberg Fazendo outra guitarra Rudy Sarzo E Tommy Aldridge Na bateria Rudy Sarzo No baixo Que aliás É a formação Que toca nesse show Aqui Live at Donington 1990 Aliás Um DVD Que eu garantei Achei Tá aqui Quer conhecer A pegada da banda Especialmente Com essa formação E Que eles tocaram Muito pouco Com essa formação Tá aqui Live at Donington 1990 Aí eu Antes que deu uma parada Fui vê-los Já com essa formação Aqui do Restless Heart De 1997 Aqui a gente vê Uma pegada Bruce Bastante balada Como Don't Fade Away Too Many Tears Mas também músicas Muito boas Como Restless Heart Que dá nome ao álbum Crying Stay With Me Com uma formação Já bem mudada A gente vê aqui Cover Day O Vandenberg Na Guitarra Guy Stark Aprete No Baixo Danny Kamassi Na Bateria E Bert Tuggle Nos Teclados Aí Assim Trabalhando Esse álbum Nós vemos Starkers Em Tóquio Com Cover Day E Vandenberg Somente Tocando É um álbum Que foi lançado Ainda em 1997 Aí nós temos Esse ao vivo Live in the Shadow Of The Blues Que é um álbum lançado Em 2006 Nós temos É um CD duplo Tá Nós temos como Como Line Up Cover Day Dog Aldrich Que tocou também Com o Dill É Na guitarra É Rap Beat Na outra guitarra É Timothy Drury Nos Teclados Uria Duff No Baixo E Tommy Aldrich Na Bateria Retornando aqui A Whitesnake Aí Passado um pouco Nós temos Good To Be Bad Live in the Shadow Of The Blues De 2006 I Good To Be Bad De 2008 Aqui nós temos Summer Rain Take Me With You E Ridge To Rock Tem essa compilação Aqui também Uma caixinha Um box Que saiu comemorativo Ao lançamento Depois de muito tempo De um álbum De inéditas Aí nós temos Forever More De 2011 Nós temos aqui Como destaque All Ocks of Luck Love Will Set You Free Tell Me How I Need You Por exemplo E na formação Nós temos Coverdale Doggy Aldrich Rap Beat Michael Devine No Baixo E Brian Teach Na Bateria E agora No finalzinho de 2002 Começa em 2013 Nós vimos que Tommy Aldrich Voltou a banda Finalizando então Quer conferir aquela pegada De 1990 Com o Steve Vai Ele já tocou Numa banda assim Aqui no White Snake De 1990 Em um show Zastro Em Dunnington E aí como dica Também pra finalizar Eu deixo aqui Straight Out Of Hell Halloween Que eu gosto demais Com Andy Darrys mesmo Third Day Que eu incluo Nos melhores De 2012 Miracle Banda muito boa De rock cristão E Jairs Of Clay Outra banda cristã Um CD que eu garimpava Muito tempo Não achava Encontrei Tá aqui o primeiro Deixa aqui o meu abraço Esse foi o Falando de Rock 51 Em breve eu vou estar fazendo O Retrospectivo 2002 Não me esqueci E também o Falando de Rock 52 Deixa o meu abraço De fundo Vocês ouvem Mr. David Coverdale Até o próximo Fui!